E no vídeo de hoje estamos aqui no quarto do Evander, eles arrumaram, deixaram tudo organizadinho pra gente meio que ajudar eles a desmontar o guarda-roupa velho e a montar o novo. O novo já tá vindo pra cá, o cara falou, já pediu a localização certinho e eu vou mostrar pra vocês agora pra vocês verem o guarda-roupa inteiro, porque eles já tiraram a roupinha, né, a baguncinha. Aí vou mostrar o guarda-roupa. É, vou mostrar o guarda-roupa inteiro pra vocês verem a condição do guarda-roupa. Por incrível que pareça, mano, ele tava desse jeito no dia que eu gravei pra vocês, desse jeitinho aqui, olha, sem porta, sem gaveta. Então, mano, eles precisavam muito de um guarda-roupa novo. Olha como tá empenado ali, olha, chega a estar uma onda, assim, olha, tá torto. Aqui tá saindo um pedaço, aqui tá saindo as gavetas, como a Dianne falou. Por incrível que tava assim, ó. Tava assim, tudo sem gaveta. E a gente vai ajudar agora o Evander a desmontar pra quando chegar o novo montar aqui no lugar desse, né? É, ó. E é isso. Olha como o bicho tá todo, nossa, mano, todo sem parar. Olha, nossa, tá solto aqui. Tá solto. É bom que nem vai dificultar na hora de desmontar, né? É, senão ela tirava. Sem rapidez. Sim. É verdade, ó. E a cachorra do Evander tá vindo aí, ó. Com as suas chaves. Tá aqui, a minha chavinha não tem parafusadeira por enquanto. Não é? Mas vai ter que ser na mão. Vai ser na mão pra... É, vamos ter que desparafusar até dizer chega. Então é isso. E, pessoal, quando a gente pegou esse padrão, foi que eu montei de ponta. Foi tu que montou, mano? Foi isso que ficou essa cagada aqui. Olha só, mano, como tá. Nossa, velho. Isso aqui foi peso de roupa, né, mano? Mas é isso, mano. Esse guardaio potinho pra mais de 10 anos. Nossa, tem pão, né? Tá assim, ó. Mas tu acha que você ainda dá pra doar pra alguém, pra aproveitar? Dá não, mano. Dá não, né? Já tá sem bagaceira aí. Tá nas últimas, né? Então é isso. Tá nas últimas de a cara da Jane. Então é isso, mano. Vamos começar a desmontagem. E mais uma coisa, mano. A gente vai ver se acha um tripe lá no carro da Jane. Porque tem que colocar lá pra gravar no anjo de montar do Inho, né? Pra vocês acompanhar todo esse processo de desmontagem e montagem de novo. E eu vou mostrar pra vocês a mensagem do cara aqui. Aqui, mano. Como vocês podem ver, ele mandou mensagem de manhã. Olá, bom dia, não sei o que. É dos móveis. Aí ele mandou o áudio. Me confirma o endereço certinho, porque aqui na nota não tem quadra, não. Tem que ter a quadra pra gente poder fazer a entrada. Aí eu tive que ligar pra minha prima e perguntar a quadra. Ela me mandou essa mensagem apagada. Foi o endereço que eu mandei certinho pra ele. Ainda mandei a localização pra ele vir certinho no local. Então ele falou que até meio-dia... Olha, são 11 horas e 2. Ele falou que até meio-dia tá chegando aqui. Ele tá fazendo a entrega do móvel. É o tempo da gente desmanchar lá o guarda-roupa. Isso, é o tempo de desmanchar e esperar. E aqui, olha... E aí, tu mediu lá certinho? A gente ficou com medo de não dar lá no teu quarto, mas tu acha que dá, né? Eu acho que dá sim. Então pronto, vai dar certo. E ele já deixou aqui o controle pra mim, mas que a gente vai botar o carro pra dentro. Aproveitar, né? Pra nossa sorte, pra nossa sorte, o triplex tá aqui, mano. Nosso tripézinho. Tá bom. E é isso. Não tá quebrado, tá de boa. Tá só remendado aqui com essa fita. Partiu, né? Partiu desmontar o guarda-roupa. Então tu vai, mano? Tem que colocar o carro pra dentro. Eita, quero te buscar, gente. Polícia ali, ó. Vamos começar, né? Desmontar o guarda-roupa agora. Desmontar pra sempre, né? A preguicinha. Então vamos. Olha as cachorras aqui esperando. E aí, bonitona? E aí, toquei? Eu dei um abraço, Guitinho. Eu ia encomar com o meu pescoço. Daqui a pouco o cara tá vindo, mano. Já trazer o guarda-roupa novo. E o Eduardo conseguiu o contato de um montador. Aí esse montador vem e vai montar aqui certinho. Porque o montador lá da loja, ele vai demorar muito. Papo de três dias pra poder vir e montar. Então a gente preferiu optar por contratar o montador mesmo, né? Aí a Jane tem o contato de um. Contato do vídeo. E tem o contato do cara também. Então tem o plano 1 e plano B. Vamos ver qual do montador vai estar disponível, né? Na hora que chegar. Não sei se vai chegar agora de manhã ou à tarde. Vamos esperar. E a chave já tá aqui, né? Pra nós começar o desmanche, né? Não, Evandro? Por que que tu falou do parafuso lá? Sim, tem o parafuso aqui que é tão velho. Na época do dinossauro. Tudo isso. Que é... É enroscado do lado, né? Um outro. Isso, um outro. A gente trouxe aí pra poder tirar tudo. Então é isso. Eu e o Evandro vamos desmontando. Aí a Jane vai pegando os leves, né? A gente vai botar onde? Lá embaixo? Lá embaixo. Então é isso. E a desmontagem ficou assim, mano. Tudo desmontado. Falta só esse pedacinho aqui, ó. Pedacinho, ó. Que pedação. Eita. Desmontou. Crebou. Isso, olha a barata. Uma barata. Uma barata. É claro. E é isso. Agora vamos só levar lá pra baixo agora. Se estranhe. Ele falou que não presta pra nada. Então é só jogar fora. E olha a bagunça que ficou, né, mano? A gente, ó. Todo o guarda-roupa é assim. Restos mortais. Restos mortais de um guarda-roupa velho. O cara acabou de ligar ainda agora. Diz que já tá vindo. E é isso. Vamos esperar ele vir pra poder montar o outro. É o tempo que só varre aí. Deixar ele bem separado. Varre, levar e jogar isso aqui fora, né, Lu? É. A minha prima me falou, mano, que ela tinha até desanimado de dobrar a roupa. Porque o guarda-roupa era tão velhinho que batia um desanimo, né, Vanda? É. Não tinha gaveta, não tinha porta, era só o vaziozão que o negócio tinha no superdado. Eu dormia pra dentro. Aí, como é, Vanda? Ela ficava... Ela chegava todo dia. É, eu chegava assim. Eu falei, mulher, calma, que vai dar certo. O que você acha? E foi, foi, foi. Até que deu certo, né? Isso. Porque, mano, o que acontece? No tempo que eles estavam montando a loja lá, não sobrou dinheiro pra comprar o guarda-roupa, né? Sobrou só pra comprar o sofá. E priorizou a loja. Estão certo eles, né? É. Aí, o trabalho em primeiro lugar. Com o fruto do dinheirinho que eles ganhassem lá, eles vão comprar futuramente um guarda-roupa. Mas aí, Deus abençoou, deu certo. Consegui dar pra eles esse presentinho. E é isso, né, Vanda? É isso aí, Vanda. A gente fica muito agradecida, né? Por o beijo da nós aqui, né? Mas é isso aí, mano. Que espaçã, cachorro! Acabaram de ligar, mano. Dizendo que chegou, chegou lá, olha. Até agora, vamos lá. É o homem? É nozes. É nozes. É nozes. Nunca viu que eu vou dar a cidade. Nunca viu? Nunca viu que eu vou dar a cidade. Primeira vez. Vai que sai um caramelo daí de dentro, né? Já pensou? Sai um caramelo. Terminaram. Lá vão eles, bichinhos. Vão trabalhar, fazer mais entrega. E tá aqui. Trouxeram tudo, né? É, já pode chamar o montador. Vamos chamar logo o montador, né? Eu fui guardar aqui o negócio dela. Caiu duas vezes aqui, mano. Desastre, velho. Qual vai? Igual gato, mano. Deixando cair. Ficou brava lá pra cima. Guilene, qualquer coisa eu não compro novo pra tu, viu? Elininho. Não. Você tá... Isso foi gravado. Ela mirou em mim, você tá... O que acontece, mano? A gente tá tentando ver se consegue um montador de móveis pra agora. Aí a Jane conseguiu chamar ele. A gente vai mandar a foto do modelo do guarda-roupa no WhatsApp pra ele. Você lembra da caixinha que a gente fez pra eles? Pois é. Aí tem aqui, olha, o modelo do guarda-roupa. Vamos mandar uma foto pra ele pra ver se ele consegue vir ainda agora pra montar esse guarda-roupa. Prontinho. Tá aqui, ó. Aí vai só mandar pra ele agora, né? Ó o que ele mandou pra pegar, né? Você pega lá de sardinha aqui, né? Você não pegou. Olha. 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 A gente tava a medida aqui, mano. Olha o tamanho do guarda-roupas, velho. Vai ser daqui até ali. Aí, ó. Tem que tirar isso aqui, né? Olha. Se fosse pra colocar aqui... Não daria, né? Olha. Caraca, Evandro. Aqui só tem um... 164. 164, certinho aqui. Não ia dar aqui. Mas eu ia ter que ser aqui. Tu viu? Mesmo a gente procurando o... É bom que a carinha não vai poder ficar mexendo. É. O Evandro e as costas do Evandro agradecem. Oi, Razão. Oi, Tia. Oi, Tia. Rasão. Rasão, eu me pego assim, tipo... É, deixa eu te falar. A gente, geletada. Geletada. Eu acabei de medir aqui com o Neutro. Cara, isso vai dar naquela parede mesmo. Aquela outra não vai dar, porque é muito pequena. Ela tem 1 e a 3, a outra tem... Mano, ela conseguiu um aqui pra vir agora. Deixa eu mostrar pra eles aqui. Ela mandou as fotos do guarda-roupa e vai ficar 150 pra ele vir agora. Atualização do rolê, mano. Ele vai vir 1 e meia. Então, aqui, olha só, agora. Quem conseguiu? A dinheiro. Quem conseguiu cascar, velho. Nossa, eu mandei mensagem com 1,5 aqui. Peguei no Google. Ela foi no Google, foi ligando de um por um e conseguiu. Ela falou, só se for agora. Ele cobrou 150. Quem está na pessoa junto? Ah, é porque ele está grande. Comeu o valor? Comeu o valor que ela cobrou pra nós. Então, é isso. 1 e meia, ele vai estar aqui. Enquanto isso, eu não estou trazendo pra cá o guarda-roupa novo, né? É. Então, é isso. E a Glória está faltando só isso aqui, ó. Só que isso é que o bicho é pesado. Antes de vocês perguntarem... Ah, por que o Evandro não está ajudando? É porque ele está bichadinho na coluna. Ele tem um problema na coluna, né, Evandro? É. Esse domingo agora eu travei. Ele trava a coluna. Eu trava a coluna. Eu fui trocar minha roupa e acabei que travei da coluna. Eu já estou com uma semana sem trabalhar. Sentindo muita deuda na coluna. Então, se pega peso, né? É, aí trava. E, mano, isso é frequente. Direto o Evandro me liga, tipo... Ah, travou a coluna e eu tenho que, às vezes, levar ele no médico, ajudar ele. Porque, velho, quando trava a coluna, ele não consegue me mandar, mano. Pra vocês terem noção. Ih, rapaz. Então, isso é muito grave. Ele está tratando. Mas só que coluna, você sabe, né, mano? Coluna é um negócio que, quando tu escuramba, não tem como consertar, né? Ficar pra cima bichado, né, Evandro? Isso. Aí eu já falei com o médico, né? Já falei minha situação. Ele já olhou todos os meus exames. Ele falou que ou é a cirurgia ou fazer tratamento pra poder alongar, né? Então, é isso. Entre cirurgia e ficar assim, né? Tomando medicamento e cuidando pra não travar, mas a gente fica assim, né, mano? Porque a cirurgia é arriscada, velho. Isso. É muito arriscada a cirurgia. Isso. Aí eu tenho medo, né? De repente, pode dar positivo, pode dar negativo. De repente, se eu fazer uma cirurgia dessa, eu não consigo mais andar. É, Deus que me defenderei. Então, é isso, mano. Olha só, mano, que está escrito aqui, ó. Atenção. Proibido pegar as caixas sozinho. Somente em dupla, tá? Só com a dupla aqui e eu ali. Não estamos no meio. A gente tem retorno. Nossa, quase se peidou. Nossa, se peidou, botou força e não conseguiu, mano. É muito pesado. Aí o Evandro chamou o vizinho dele pra vir ajudar nós. Então, olha só, falta só essa peça pra subir lá pra cima. E o rapaz vem 1h30. Agora já é meio-dia e 16h, 1h30 ele vai estar aqui pra montar. Alguns momentos depois. Chegou o vizinho dele, mano. Ele me ajudou a trazer essa última parte aqui, que era a peça mais pesada. O Evandro tá lá embaixo com a gente. Vamos pedir uma comida pra nós comer. Enquanto o montador vem pra poder montar bonitinho aqui. E é isso, mano. E outra coisa. Ele tava falando que provavelmente vai ter que levantar a cama pra poder o montador montar aqui certinho o guarda-rubo. Pra ter mais espaço. E depois que a gente montar, mano, a gente vai dar um jeito de buscar a minha prima pra vir ver ele montadinho. Vai ser muito da hora a reação dela vendo aqui o guarda-rubo. Então é isso, mano. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho vamos começar a montar. Chegou a comidinha. Agora é só comer e esperar o montador, né, cachorra? Isso. E aí, sofrá. E aí, ela também tem que comer, né? Né, bonita? Tem que comer, tem que comer. Tem que comer. A prima tá... Acabou de fazer uma videochamada, ela assistindo o vídeo lá e chorando. Tá chorando duas vezes. Chorando na reação e cheirando assistindo. Chorou, prima, chorou. Prima, o montador já tá vindo aqui, viu? Já vamos te buscar. Ela tá chorando de novo. A Karina lagrimando aí. Nossa, eu tô chorando aqui, te acho. Paro de chorar. E a bonita não quis comer, né? Por que você não quis comer? Ela tá na vibe hoje de um suquinho, vitamina de morango, né? Como nós terminar aqui, nós vamos lá no choque. Então é isso, ela tá bem fitness hoje. Menina, mulher que sabe o que quer, o que é fitness. É fitness não, tá sem fome. Já que ela não quer comer nada, né? Toma, enfia isso no teu bucho aí, ó. É bucho. Iogurte. Iogurte mora aqui. E eu vou comer um também, né? Seu bucho é caro velho, velho. Eu vivo comendo isso hoje, é muito bom. Eita, você gastou. Não, derramar. Tá, deixa eu derramar. Vou derramar a aguinha aqui. Porque a menina é chata, né? Não pode comer a aguinha do iogurte. Pronto, derramei a aguinha. Tá aí, ó. Menina, mulher que sabe o que quer, que quer comer iogurte. E agora eu vou buscar a Karina e o Ivano vai ficar na loja. Pra ela acompanhar o resto do processo, né? É, e também almoçar, né? É, e também almoçar, que ela vem comer, que ela não é de ferro. Vim buscar a minha prima, a Ivano tá aí, ele vai ficar na loja. E ela acabou de... A Jane acabou de ligar pra ela avisando que o cara acabou de chegar lá, o montador de móveis. Então, vamos lá pra conseguir gravar tudinho pra vocês, o cara montando móveis, né? Pra vocês verem o processo. Que é muito massa, manda ver em modo acelerado. Ver ele montando tudinho lá o guarda-roupa. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. E esse foi o resultado do guarda-roupa. Olha como que ficou, mano, montadinho. Olha a cara da gata aí. Eita, feliz. A Jane dormiu, acordou e é isso. Todo aquele tempo lá ela tava dormindo, mas é isso. Nós deu uma desmacostilada até o cara montar. Véi, ficou incrível o trabalho. Olha como que ficou, mano, o guarda-roupa. Perfeito. Agora vai dar, né? Olha só, mano. Bem maciozinho pra rolar pra um lado, pra outro. Aqui vai dar bastante coisa aí em cima, embaixo. Vou botar as calçolas. 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 Aí, vai lá, ativa o modo gospel, Jane. Eita, Glória! Você tá me imitando dela. Como é que ela fica? Ela fica toda gosta. Ele tem que ser um espelho pra ela ser uma bacinha, uma vestidinha. Aí, vai botar o vestidinho. Modo gospel. Modo gospel. Vai colocar o vestidinho. Não, você não é que não é só o vestidinho mesmo. Só o vestidinho. Glória. Fica lá, Lívia. Fica lá vendo o espelhão. Tá, poxa, mano. Olha o tamanho. Olha o vestido aí na frente, com o meu sapato. Verdade, hein? E, mano, a gente... Toda gosta, ou ela. Toda menina, mulher. Eu vou me espelhar daqui até aqui, só. Olha aqui, ó. Ele tem que ser um espelhão, porque a menina tem que se arrumar bem. Eu fiz um espelho bem pequeno, mas também. Agora? É. Ficou top, velho. É, foi bom também olhar, se olhar, né? É isso. Ficou muito assim, viu, Jane? Ficou muito top. E é isso, parabéns. Você guarda-roupa. Oh, meu amor. Parabéns. Você merece esse guarda-roupa, só grande, cara. E é isso. Tamo junto. Valeu, prima. Obrigada, obrigada, obrigada. É nóis. É pra vocês, tem tudo. Então, vocês vão forçar. Two flies. Todos, through flies. Two flies. Two flies. E é isso, eu espero muito... Ai... Não, deixa eu me compartilhar mais claridade. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, acompanhado esse rolê com a gente, de montagem, de buscar a prima, e ela ficou feliz. Muito! De desmontar. Ó, a Jane ralou, nós ralou pra desmontar, prima. Eu, a Jane, que me cascavel, e se a gente ficou desmontando, aí vamos lá pra baixo. Pegou a parafusadeira. Meteu a... Como é? A função. A função menina empreendedora. Menina montadora de modos. Montadora. É verdade, quer dizer, às vezes não. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, deixa o like. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comentem aí o que vocês acharam. E é isso, beijão.